É, umas coisas a gente precisa conversar, é só pra decidir mesmo o que vai acontecer daqui pra frente, mas vamos lá. Esse é um vídeo curtinho que eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer, eu dei uma desanimada e vamos lá, começo do começo, né? Bem-vindos ao SmartClub, eu sou o Gustavo, eu fiz uns vídeos algumas semanas passadas aí, nas duas últimas semanas, pra ver se dava pra voltar e ficar, permanecer, mas os resultados não foram como eu esperava, na verdade, fala bem a verdade pra vocês. E eu dei uma desanimada bem monstruosa, assim, dei uma bela de uma desanimada. Não era objetivo, né? Mas aconteceu. Então, como eu sei, com alguns amigos meus, e um deles foi o Daniel, do Epic Geek, né? Ele também anda bem desanimado o canal dele, e ele não grava, e enfim. Eu também acabo não gravando, porque eu sei que depois a edição vai ser bem pesada, e o tempo é curto, mas vamos lá. Eu vou começar a ter aula novamente na semana que vem, e vou voltar ao trabalho que eu tinha pego férias, algum tempinho de férias aí, pra descansar um pouco a cabeça. E vou voltar a trabalhar a partir de amanhã. Esse vídeo tá sendo gravado pra vocês nessa segunda-feira mesmo, dia 5 de agosto, o vídeo tá indo pro ar hoje às 20 horas. E o que que é a parada? Conversei com o Daniel, né? Ele também anda bem desanimado com o canal dele. E a gente fez um acordo, um desafio, né? Vamos falar assim, desafio. Pra os dois não pararem, tanto que o Daniel me ajudou muito no começo, então eu acho que seria válido dar uma força pro cara, porque, é... justamente porque ele me ajudou bastante, então eu acho que vale eu tentar forçar ele a continuar também, ele não parar também. Então assim, a gente firmou um desafio. Nós não podemos deixar o canal sem vídeos, né? Durante a semana. Qual que é a parada? Vai ter que sair um vídeo por semana no meu canal, e um vídeo por semana no canal dele. Aquele que descumprir essa regra, né? Essa única regra, vai ter que fazer uma live no domingo que ficar sem vídeo, certo? Na semana... durante a semana. Não saiu um vídeo, então no domingo, obrigatoriamente, sai uma live no canal dessa pessoa que não fez o vídeo. E os dois são obrigatórios estarem presentes nessa live. Então, esse é um pequeno desafiozinho que eu fiz com o Dan, pra gente se forçar a ver se a gente mantém uma frequência e traz vídeos sempre pra vocês. E não para com isso aqui, querendo ou não. Isso aqui é um pequeno sonho que eu tenho. Eu não almejo milhões de inscritos, não. Longe disso. Bem longe. Eu só que tudo... desde que eu comecei, o objetivo sempre foi trazer informação de um jeito simples, válido, com o conhecimento que eu tenho, pra pessoas que não têm o mesmo conhecimento que eu. Pra que elas entendam o que eu quero dizer. Entendam um pouco desse mundo de tecnologia que é bem complexo. Então, eu trago, sei lá, rumores, pra aqueles que gostam um pouco mais disso, reviews de produtos, né? Então, que eu trago, ó, veja, esse aqui não é tão bom, esse aqui já é melhor, ou esse aqui tem esse ponto positivo, certo? Usando o meu conhecimento pra ajudar outras pessoas. Esse sempre foi o meu objetivo. E eu não almejo placa de milhão. Longe disso. Eu tô aqui pra fazer isso. Então, eu vou trazer um vídeo por semana pra vocês, mesmo com a correria que vai ser a faculdade nesse semestre, que vai ser um pouco puxado, com o trabalho também que vai ser um pouco puxado, mas eu vou me forçar a fazer um vídeo por semana. Ponto. Tem que sair um vídeo toda semana pra vocês. Pra trazer engajamento pra cá, eu vou usar meu Instagram. Instagram do clube do smartphone, não, agora é do Smart Club, né? Vamos parar, Gustavo... Pois é. Era o nome antigo, clube do smartphone, agora é o Smart Club. Eu passei a falar de outros produtos. Tô com um review de notebook gravado que eu tenho que editar. Então, eu fiz a alteração justamente pra poder falar de outros produtos. Então, Smart Club agora em diante, né? Como vocês viram nas últimas semanas. Instagram, Smart Club BR. Tá certo? O link tá na descrição. Se você quiser seguir meu perfil pessoal também, tudo bem. Arroba Gustavo L. Inácio. Coloca umas coisas pessoais, claro. Mas também, sei lá, vez ou outra comento sobre algum assunto, tecnologia, etc. Ok. Então, no meu Instagram do canal, eu vou me forçar a trazer algumas notícias rápidas por meio dos stories. E também, por meio dos stories, responder a perguntas que vocês fizerem. Certo também? Manter lá a frequência de fotos de vez em quando. Porque eu acho que isso é bem mais simples de poder produzir e manter um certo relacionamento aqui. Então, a ideia desse vídeo aqui foi explicar justamente o que vai acontecer daqui pra frente. Obrigatoriamente, eu vou me fazer, vou me forçar a fazer um vídeo por semana. Se não tiver esse vídeo, vai ter uma live no domingo. Ok? E é isso. Então, eu vou tentar fazer assim. Vou fazer vídeos de review, fazer vídeos de unboxing. Só que eu vou fazer reviews mais curtos e que sejam mais fáceis de editar pra mim justamente pela questão do tempo. Eu vou dar uma tirada dos vídeos de notícias de vez em quando. Eu vou deixar de lado um pouquinho e focar mais nos reviews. Porque é basicamente o uso meu que eu tenho com o aparelho. Com forçar ele um pouquinho mais, né? Sei lá, jogar um pouco, tirar um pouco mais de foto. Fazer um uso um pouquinho além do que eu já faço. E trazer isso pra vocês em formato de review. Tá ok? Então, é assim que vai ser de agora em diante. Espero que vocês entendam, espero que vocês compreendam. Por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acham, vocês concordam. Se vocês vão gostar dessa ideia. Dependendo dos resultados futuros, quem sabe eu passe a colocar mais de um vídeo por semana. Se os resultados voltarem a ser positivos. Porque eu olhei lá nas estatísticas e tava realmente bem complicado. Mas, enfim. Também deem a força pro Daniel lá. Daniel do Epic Geek. Então, o link pro canal dele também tá na descrição. Sigam o Instagram do canal pra ficarem sabendo de notícias rápidas. Por meio do story, se vocês desejarem. Podem mandar direto também com dúvidas, se vocês quiserem. Nos vemos em breve. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho